A polícia ainda não tem pistas dos criminosos que assassinaram uma mulher com um tiro na cabeça na linha vermelha. Foi o segundo caso de morte na Via Expressa no espaço de três dias. Leonardo Lara, me conta. Olha, bate mais um crime violento na linha vermelha. A vítima chegou a ser trazida aqui para o hospital de Saracuruna, mas não resistiu. Carla Moreira dirigiu o carro na linha vermelha, próximo a uma cabine blindada da polícia militar, quando foi baleada na cabeça. Apesar disso, não houve perseguição e os bandidos fugiram sem deixar pistas. No local, há uma comunidade que fica ali às margens da Via Expressa, local dominado pelo tráfico de drogas, o que contribui para a violência na região. A polícia investiga o caso e, por enquanto, acredita em tentativa de assalto.